Sejam bem-vindos ao canal NB, meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 25 de outubro. Em 1944, nasce John Anderson, da IS. Em 1947, nasce Glenn Tipton, do Judas Priest. Em 1955, nasce Mathias Jebbs, do Scorpions. Em 1961, nasce Chad Smith, do Red Hot Leap Peppers. Em 1963, nasce John Levin, do Euro. Em 1964, indústria britânica premia Beatles com 5 Ivor Novela Awards. Em 1968, Jimi Hendrix Experience lança Electric Ladyland. E em 1969, o LP Uma Guma, do Pink Floyd, é lançado. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho